Oi galera, tudo bem? Aproveita já que eu tô fazendo esse... Esse... Essa coisa pra avisar você... Esse... Coisa que eu tô fazendo agora... Um vídeo pra avisar vocês... Que agora a gente... Agora a gente se decidiu... A gente vai fazer vídeos... Todos os sábados... Detalhe... Meio dia... Tá bom galera? Já dá like nessa... Coisa... Aproveita que eu tô fazendo esse cardzinho aqui ó... Pra vocês... Né? Pra vocês aproveitem e já deixa o like... Se inscreve no canal pra quem não é inscrito... E ativa o sininho... Tá bom? Aliás, me segue lá no Instagram... Que é eu quando pequenininho com os dentes vampiros... Beleza? Tchau! Fui!